E a gente volta agora com o Terraço de Som e Sócrates Gonçalves, que também está de parabéns, não é mesmo, Lívia? É isso mesmo, viu, Cleide? Olha, o Sócrates, ele é multiuso, ele é cantor, ele é compositor, é designer também e está com um trabalho novo. Olha só, o Atemporal é o novo CD, o primeiro CD da carreira solo do Sócrates Gonçalves. Mas conta para a gente, Sócrates, no que você se inspira para compor? Como é esse processo de criação da letra de uma música? Não tem uma fórmula matemática. Às vezes eu estou assim e a letra vem como média unidade, sai toda. E às vezes a melodia e depois eu misturo e às vezes eu estou com o violão e vem tudo junto. E do que é que fala a tua música? Tem muito do cotidiano, não é? Tem, tem muito do que eu vejo no cotidiano, tem muito do que eu sinto, tem muito do que eu já vivi. Tem situações que eu queria viver e não pude, então eu vivo na música, como a que eu cantei no outro bloco. Foi uma amiga minha que disse que na vida dela era meio chato, porque ela pinga colírio, atende cliente, o médico chama, o telefone toca e ela atende. E virou música. E agora você vai cantar para a gente a música que dá nome ao CD Atemporal. Isso, Atemporal. Tanta coisa rouba minha atenção Mas é só em ti que guardo meu coração Porque ele é teu Ele é teu Enquanto a chuva cai Meus olhos procuram o caminho a seguir Que rumo tomar Mirando a árvore Que balança sobre o mesmo sopro frio Que não cansa de me castigar A garoa bailando com o vento Sobre o olhar dos meus olhos a tantos Tem, tem muito do que eu já me lembro